Música Eu acho que veste aqui mais uma obra-prima deixa-me dizer, ainda não falei muito aqui sobre este sendo assim, já agora vou mostrar aqui um bocadinho com a tua autorização o videoclipo foi feito no Alentejo eu perguntei-te onde é que isto tinha sido feito foi, foi em entradas Castro Verde e mas estou um bocadinho aqui a processar o facto de alguém se ter sensibilizado com isto eu também, é assim, eu consigo compreender a melodia que está por trás é um pouco melancólica a minha, é uma música de emoções é um poema de emoções, embora eu não esteja a falar de tristezas e não quer dizer que as pessoas estejam a chorar de tristeza até podem estar a chorar da alegria, ou do sentimento que apenas não sabes até explicar, olha, o que me aconteceu com a namora eu não soube explicar, foi apenas a música que me veio foi o corpo a reagir foi o corpo a reagir já, o som tem esta cadência vou puxar aqui um pouquinho para a frente devo dizer que estás em forma, meu caro ouvi uma fase, estavas um bocadinho chubby não sei o que é que estava a passar contigo isso foi assim que acordaste um dia e pensaste não, não, isto chega, chega, chega de ser chubby como é que isso foi? foi mesmo, foi a resolução do ano novo aquela resolução do ano novo que fazes mesmo diz mesmo vai acontecer então fechaste um bocadinho aqui a boca e praticar desporto ou nem por isso? a boca, a boca é suficiente, 90% é alimentação está na tua cabeça, e é tu provares a ti mesmo que consegues, tu é que controlas não é que aquelas primeiras semanas custam boé, a mim não custa nada na sério, não é na tua cabeça não comeres pão e não comeres nada nada, o que é que é preciso substituir? ah isto, é gelatina, está bom, está boa respect pois é mudar isso para sempre sim, porque os primeiros dias é fácil agora depois manter aí a rotina vamos a mais, vamos a mais perguntas temos muita gente a querer saber as respostas a estas perguntinhas Rafael Torrado pergunta primeiro o meu elogio por toda a tua carreira a pergunta é sobre comparar o início da tua e os tempos de hoje em termos de apoios e se o público se é mais fiel hoje que antes e a opinião sobre a nova escola, pronto já cá faltava esta pergunta é pá, deixe-me pensar hoje é capaz de ser mais difícil criares conseguires ter um público fiel do que se calhar há 15 anos porquê que dizes isso? porque há muitos porque há muita gente, porque a malta consome, mastiga, deita fora porque cada vez há mentes clássicos a surgirem não sei, é uma percepção que eu tenho estou aqui a pensar alto sim, também estou aqui a tentar a seguir o teu raciocínio tu achas que um peruca isto não vamos personalizar sim, sim mas achas que os perucas, Hollywood sim a malta que está aqui mais na berra agora ou os wetbed se daqui a 10 anos vão ter os seguidores que têm hoje não saberemos, não sabemos não saberemos e para já até estás a dar exemplos de pessoas que são eficazes para aquilo que se propõe fazer que isso acho que é o mais importante e mesmo dentro de já sendo eficazes tu até nem sabes a evolução que podem vir a ter sim, sim porque uma diferença é um pouco essa que é as pessoas hoje em dia têm um pouco chegam lá acima, não é? um pouco mais rápido e às vezes até podem ainda não ter aquele skill e se calhar com a minha geração a nível, como é que quer dizer? de furar mesmo até ao mainstream se calhar foi um processo mais gradual foi a pulso, eu assistia a isso claro, claro, claro exatamente, tu assististe perfeitamente e aquilo que eu quero dizer é isso que é se calhar depois quando nós, da minha geração chegamos ao mainstream já vi há muito calo não, não já vias uma versão mais refinada de certa forma penso eu e agora epá, mas embora tu estás a dar assim exemplos depois eu peço não, não, não que até acho que estão sim, sim o peruca tem tudo se ele conseguiu com o peruca os wet bad gang estou aqui a dar estes exemplos porque são nomes que estão que surgem com facilidade ali nas trends do YouTube tem esse potencial e já provaram o que valem mas já pá tinha que pensar um bocado tinha que devagar se o público é mais fiel hoje que antes a pergunta é qual público? os miúdos? uma coisa que não existia sequer na tua altura não sei até porque não havia a plataforma internet é que não havia se calhar eu sinto que hoje há mais epá, a malta a malta a malta que é do peruca ou da Hollywood estás a ver? há tipo há tipo fações trincheiras estás a ver? e sequer na tua altura era na tua altura na tua altura ainda é hoje claro mas no início da tua carreira quem curtia valete também curtia Sam Da Kid também curtia Regula também curtia o Bob Range o Bob Range essa malta toda havia não havia fações ou havia e eu estava distraído? não, estás estás correto não havia não dizia ah não, eu não curto valete vai lá até merda é um bocado de vaga estarmos a falar disso porque também acho que deve haver pessoas que gostam de peruca e Hollywood não tens que escolher mesmo aqui tu estás a falar de duas pessoas que tiveram um atrito e pode haver mais esse tipo de cena de timo mas mesmo que não tivesse havido eu acho que isso é que é muito bonito as pessoas gostam do Hip Hop Tuga por assim dizer como é que quer dizer gostam de vários gostam de vários eu acho que isso é que é positivo não, eu acho que isso nesse aspecto mantém-se ao que era eu acho que a maior divisão até acaba é por ser geracional atualmente as pessoas só sabem utilizar dois termos trap boom bap trap boom bap trap parece que o vocabulário acaba ali e a divisão acaba por ser esta que é a pessoal diz, diz, diz não, uma coisa é incompatível com a outra ou curtes boom bap ou curtes trap quem curte boom bap não curte trap que é merda e vice-versa não, e é como se fosse o boom bap representasse o antigo e o trap moderno exato pá e depois há pessoas como eu que vivem felizes com as duas a coexistirem desde que haja uma demonstração de talento dentro das performances pessoalmente curtes o flow que normalmente se usa no trap desde que haja uma demonstração de talento é a única coisa que eu peço demonstração de talento e identidade identidade também também peço se tiveres identidade é a coisa mais importante o problema é isso o problema é que é cópia de cópia de cópia de cópia toda a gente a cantar da mesma maneira e é tudo não há flows novos não, não, não o pior é depois quando já nem há flows e não há demonstração de talento o ponto que eu te quero chegar é esse é que já chegámos a um ponto em que coisas resultam internacionalmente ou nacionalmente e não há uma demonstração de talento tal como é pá não queria te falar de Amarilo Leal ou do Zé Cabra mas quase nesse caminho estás a perceber em que é popular funciona mas não há uma demonstração de talento na minha opinião na minha opinião isso não é uma coisa consensual mas é pá tu tens que sentir tu podes dizer assim pá não gosto de ser além de onde ouvir a música mas tem talento é uma grande voz estás a perceber mas olha que o contrário também é válido o que é o que é ou seja não tem talento mas foda-se eu divirto-me a ver isto estás a ver e serve o propósito de curtir então o que eu te estou a dizer Maria Leal pá vamos não vamos ir com merdas e a própria acho que reconheço ela não é provavelmente muito talentosa mas aquilo cumpre um propósito que é é pá que é divertir-te e rir-te um bocadinho à parva com aquilo exato às vezes as coisas podem funcionar sem talento se houve um rapper se há um rapper que não tem pá se há um MC que solta um som pá que não tem estrutura nenhuma aquilo não tem pá não tem talento nenhum para rimar não tem flow não tem métrica não tem nada não tem nada pá mas aquilo depois resulta dá esportia oh estás a ver pá vamos condená-lo vamos vamos ficar lixados se tu queres conseguir sucesso é pá se conseguir o sucesso é porque há muita gente que se diverte com aquilo exatamente isso aí é que é o grande ponto que tu estás a tocar que eu acho que isso é muito muito importante que eu acho que aqui há uns anos até os rappers podiam vir com aquelas teorias do nós o povo contra as entidades empresas iluminatis editoras whatever vocês metem lá em cima quem querem vocês têm o monopólio ou já não é assim agora não agora tu se quiser estar chateado com alguém fica chateado com o povo com as pessoas em geral embora também haja alguma batota que tu até de forma independente se quiseres podes fazer mas de alguma forma já não podes apontar o dedo a certos monopólios ou o que é que quer que seja as pessoas estão a curtir é que põe se a merda está lá em cima é porque o povo pôs a merda lá em cima e vais estar chateado com quem já não vais apontar o dedo a ninguém e eu acho que em geral as pessoas sabem o que é que é o quê sim sabem sabem distinguir olha esta pessoa teve trabalho a fazer isto e esta pessoa é pá fez assim às três pancadas três pancadas é pá pronto e é o que é mas eu por causa acho que há pessoas confundem certos certos dentro deixa-me dar-te um exemplo concreto até saindo do hip hop por exemplo o José Cid o José Cid é um grande músico não é a mesma cena de por exemplo Marília Al mora a divertir os jovens José Cid depois também entrou aí no no godo de da cena popular não de pá de semanas académicas até de estar no circuito jovem sim estás a perceber toca lá o macaco o macaco gosta de banana mas aquilo que eu quero dizer é que não é a mesma coisa certo ou o toy não é a mesma coisa sim não é a mesma coisa o toy tem talento para aquilo que se dispõe a fazer é isto que é importante curtas ou não curtas um artista tem um objetivo seja a área que for eu proponho-me a fazer isto está bem feito mesmo que não seja está bem feito ou não está bem feito é a área do toy é esta pode assar xi ah é xi é pá mas tens que reconhecer que está ali talento exatamente exatamente e é isso que eu estou a dizer e eu acho que os jovens não devem confundir as duas coisas sim mas acho que há muitos que confundem mas acho que há malta que confunde ah esta é a pessoa é só para curtir é só para curtir vamos cantar o macaco que gosta de banana para curtir é pá calma 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 vamos diferenciar deste exemplo concreto vamos diferenciar esses dois tipos de artistas podes curtir mas e agora faz a pergunta a ti mesmo se nesse caso não é um pouco injusto agora imagina-se se isso acontecesse no hip hop uma maria leal do hip hop e um toy que dentro do seu ramo é bom não faz sim sim e o público está a consumir de forma igual mas achas que há estás a saber agora há a pergunta para um milhão já há marias leais no hip hop foda-se há há marias leais no hip hop sem dúvida sem dúvida eu estou tentado a perguntar de quem é mas tu me vais dizer não, não isso seria indelicado porque pá, como é que é dizer existe a big picture se virmos a big picture é epá pessoas que de alguma das formas estão a viver o seu sonho estão a abrir a sua banca estão a fazer-se à vida parabéns muito sucesso na tua vida não estás a estragar a minha banca não estás a não estás a fazer nada de mal então também não fica correto da minha parte eu estar a tentar denegrir uma pessoa está no hustling está no hustling uma pessoa que está está a tentar fazer a sua vida sim está na cena dele essa é o big picture é a cena humana mesmo de mim enquanto ser humano epá não agora dentro de uma música eu não vou pedir com licença dentro de uma música e isso eu não acho hipócrita é pá é o rapper não vai dizer eu acho que na minha humilde opinião tu devias fazer não tu tens de dizer tu és és hueco és pataqueiro és mesmo fraco és podre sim epá porque está num contexto de uma música não e logo no hip hop e o hip hop se há se há género musical onde onde isso pode ser dito com as palavras todas sim e sequer também no fado o fado também era aquele fado mais OG sequer também diziam-me assim umas dicas hum mas eu estou curioso tens de me dizer quem são não agora não te vou mas quando acabarmos esta conversa tens de dizer não vais dizer aqui mas estou muito curioso estás atento estás atento estou eu sou a pessoa que dá as novidades às pessoas é é Miguel Guerra pergunta que cantores ou bandas portuguesas gostas de ouvir algum artista em especial todos não estás a curtir todos não cantores ou bandas portuguesas não que agora pá pronto aqui até podia obviamente pronto o hip hop é a área que eu ouço mais mas agora estava aqui a pensar deixa-me dizer algum nome assim mais fora da caixa fora da caixa pá Paulo de Carvalho eu gosto muito sempre gostei das músicas do Paulo de Carvalho do espólio dele das músicas do arquivo dele de Caros do Carmo são seres outros e cenas recentes coisas que estejam agora a aparecer ok mesmo dentro da área do hip hop da área do hip hop tem tantos mano fresh fresh que esteja aí mesmo fresh agora o que é que estás a ouvir no carro olha posso estar a falar posso estar-te a dizer um projeto pá mas isso também estou envolvido mas pronto é um rapper que eu gosto muito que é o Beware Jack ou isso é um Beware Jack ah sim já aqui esteve exatamente exatamente pá Beware Jack eu tenho um projeto com ele que chama-se Classe Crua estamos aí a trabalhar a acabar esse álbum também está muito especial pá gosto da escrita de tantos rappers gosto da escrita do nerd o G-Sung pá o Wet Bad Gang também das músicas que eles eu estou a escrever muito a Mal Beware Jack não é nada disto põe-lhe a falar aí põe-lhe a falar aí maluco é melhor pá são imensos olha mas até te posso dizer para não falar até de pessoas novas o Cholage está com uma escrita que vocês não imaginam quer dizer vocês imaginam porque ele tem lançado cenas até meio pouco no ar mas é isso que eu também fico orgulhoso o pessoal pronto mais ou menos até pronto somos da mesma geração nós estamos cá e estamos cada vez melhores na minha opinião o que é feito do Cholage é outro que eu ando atrás ainda por cima há uma proximidade geográfica porque ele é ali da margem sul Red Ice Gang e ele desapareceu do mapa ele esteve aí fora do radar uns anos acho que ele esteve em Inglaterra sim e sei que ele andou a fazer coisas diz-me Marco tens aí os dois sons a tocar tenho dois sons ah desculpa como é que eu tenho dois sons e e pá sei que ele andou a fazer coisas de spoken word mas diz-me se está aí com novidades pode eu não posso falar muita coisa mas este projeto que eu fiz com o Beware Jack que vai sair brevemente ele também participa é pá minha rima dele está tão forte mas tu tens que ouvir várias vezes e dizer não tinha apanhado esta dica tenho mesmo que ele ver é pá e é o que eu estou a dizer ou seja é muito o pessoal às vezes como é que é dizer o hip hop especialmente às vezes tem uma cena que pensa que é que tens idade para não há é tipo chegas a uma idade este gajo já esgotou este aqui está outdated ou whatever não mano eu na minha opinião estás a ver tu és a prova viva disso vai-te lixar não mas há pessoas que também podem achar o mesmo de mim e eu tenho que aceitar eu tenho que respeitar todas as opiniões agora na minha opinião eu acho que estamos é pá o pessoal que pronto começou o Regula está a rimar melhor o Valet está a cada vez acho que estão todos a rimar é pá o Chegue pá eu acho que ninguém assim pessoal que pronto que nós admira o mundo pá ninguém parou estamos todos sempre a tentar evoluir e crescer e reinventar evoluir e assim é essa eu por exemplo eu não faço tensões de parar nunca nunca como rapper nunca como rapper por exemplo esta música agora que saiu minha achas que ficaria mal num Sam Da Kid de 60 anos ou de 50 não nada estás a perceber? zero eu estou a ver um Sam Da Kid de manga cava estás a ver a dizer exatamente aquilo estás a perceber? exatamente aquilo é por aí para lá mais perguntas esta vem do do Pedro Santos para menos pelo convidado escolhido qual o peso de ser uma qual o peso de ser uma das melhores influências no rap português? sentes-te um Eminem da Tuga? pronto o peso pronto fico grato por dizer que sou uma das mais influências mas tento não ter esse peso ou seja o fardo eu meto sempre ao trabalho que eu fiz tenho noção pronto de feedback de pessoas que dizem que inspiro sejam artistas ou sejam pessoas de outras áreas e fico muito grato por isso eu sou mesmo eternamente grato por isso eu estou a viver o que eu sempre quis mas isso é uma grande tu sentes a responsabilidade também disso eu imagino que sim mesmo que não queiras mas não há tanta gente a fazer-te a vénia merecidamente que há tantas falam eu tenho que responder a isto ou tu não responder de que forma? não, corresponder a isso corresponder ao respeito estás a ver e até uma adoração e em certa medida uma certa pá, tu és o ídolo pá, e o ídolo significa pôr as pessoas num patamar muito acima sim, mas a palavra responsabilidade eu não gosto muito porque tu, por exemplo tu estás a pensar pronto, em jovens então e se pensasses em crianças será que eu agora não posso dizer as neiras porque sou responsável? estás a ver o que eu quero dizer? deixe-me ser livre está-se bem mas não sim, eu percebo não por aí mas por exemplo sei lá há coisas que tu tu dizes tudo aquilo que tu pensas não pensas não há não pensas duas vezes se querem melhor não dizer esta merda que esta merda pode ser mal compreendida por gente que me segue que vai seguir à letra aquilo que eu vou dizer ou que entendes o que eu te estou a dizer estás a dizer nas músicas? também também nas músicas nas músicas nas licença poética enfim podes dizer o que tu quiseres mas mesmo pessoalmente uma entrevista tua que tu dês algo que tu digas porque tem ecumen porque tu és o santo daquilo o santo daquilo diz uma merda qualquer o santo daquilo diz há marias leais eu não tenho que dizer essa merda esta bocadinha vai sair assim há marias leais no hip hop no hip hop essa cena vai sair não sei quem é que vai pegar nisto és tu vai ser o título deste vídeo possivelmente não possivelmente possivelmente não tinha pensado nisso mas entendes tem eco estás a ver vai mexer vai mexer com com a comunidade vai mexer com com muita malta ah pá mas não pensas nisso não mano não penso sinceramente como é que quer dizer é pá em tempos há coisas que aprendi há coisas que disse em entrevistas por escrito que depois arrependeste que depois não gosta de ver ali em papel não estás a ver o tom não estás a perceber às vezes o contexto estás a ver tipo pá vi uma vez uma coisa mas nem pronto nem quero tocar nesse assunto mas e também às vezes em momentos também já fui sendo aqui desbocado sem filtros ou whatever pá hoje em dia tendo de ser um pouco mais calminho sim não tens de fazer esforço nenhum porque tu és um gajo mais calminho sim 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 na realidade é isso na realidade é isso é uma consequência do do Sam pá me durmem já estás com quantos? 30 aí? 39 welcome to da Fortis em breve meu caro em breve maior poeta português do século XXI diz o Ricardo de Pedrosa Faria estás a ver? há gente que só te diz isto só te diz que tu és o maior poeta português do século XXI como é que isto não traz responsabilidade? estando no topo ao contrário do típico português não empurra os outros para baixo mas tenta puxá-los para a sua beira como se pode ver pelos inúmeros feats, produções e colaborações Sam achas que o rap achas o rap um fenómeno exclusivamente urbano e que se em ti te faz um gajo da aldeia a fazer barra ouvir rap já agora para quando uma resposta ao bife bem passado do valet um bife? qual bife é que foi? não é a música de homenagem com o valet não sei só é o contrário do bife não foi um bife aquilo foi sim tu estavas à espera desse som do valet foi surpresa? não estava não estava foi surpresa? foi mesmo surpresa e ele ligou-me um dia antes do vídeo sair e mostrou-me a música que eu só gostava pá fiquei mesmo sensibilizado foi uma cena acho que aquela homenagem eu chorava eu não sei se tu chorava pá eu ficava aquilo é uma declaração de amor eu fiquei muito sensibilizado claro sinceramente não não mas fiquei sensibilizado mesmo pá fico fico sem palavras nesse aspecto pá já houve coisas na minha vida que me fizeram este tipo isto é pá o que eu costumo dizer são são os meus prémios estás a ver eu não gosto de prémios estás a ver não gosto não vou a Globos de Ouro não quero saber nada dessas coisas mas estes são eu não estou nomeado com ninguém são as coisas que eu levo as minhas tens um som o Valete fez-te um som dedicado a ti eu acho que isto vale mais do que qualquer Globo de Ouro esta pergunta do do Ricardo se faz sentido um gajo da aldeia fazer ou ouvir rap claro que sim claro que sim claro que sim por exemplo em 1999 2000 primeira vez que fui olha até foi a Castro Verde onde gravei este vídeo era uma noite noite jovem até era a noite jovem pá e lembram que fui lá mais um grande amigo falecido GQ fomos lá cantar e é pá lembro que o técnico de som até disse ao meu pai é pá nunca ouvi uma música com tantas palavras nunca tinha ouvido rap é basicamente é pá e o concerto também foi assim pronto também eu não era o sendo aqui conhecido ainda tinha eu estava no meu primeiro trabalho no entretanto mas pá e estavam só aqueles concertos que até estão só assim meia dúzia de crianças assim ou seja já foi não foi nada demais o que me levou a entender que nessa altura já ainda estava um pouco mais atrasado mas atualmente é pá claro que não claro que não existem tantos nomes de pessoal aliás até gajo até old school porque aldeia porque por exemplo eu pensei ela em Tejo mas aldeia é no mundo inteiro no mundo inteiro sim no mundo inteiro no país sim claro mas da aldeia posso dizer dois amigos meus mega old school NBC Black Master Fidges um Deus menor bem de onde são Torres Vedras mas de uma aldeia de Torres Vedras não é Torres Vedras City uma aldeia ali nos arredores pode-se dizer que eles não são mesmo da tipo da cidade estás a perceber sim é basicamente uma aldeia onde eles vivem e estão aí quer dizer e fizeram o nome e estão perfeitamente para dizer eu estava a referenciar um ano tipo 99 estou a dizer que agora está-se bem não mas até antigamente pronto eles se calhar eram uma exceção mas acho que atualmente já não é essa coisa estranha que música é esta acho que já está familiarizada pá para já depois veio a TV Cabo veio a internet veio as redes sociais acho que é impossível sim claro e para não falar que o hip hop é a música pop de hoje em dia é predominante mundialmente agora o que pode acontecer é um fenómeno engraçado e agora é que te vou tramar com este sim